Música Obrigada a Jesus, Ele é o Senhor, amém? Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga eu bêbado o Espírito, da palavra profética para 2012, Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadicarão, amém? Por gentileza, sente-se por favor, pegue a Bíblia e abra em Mateus 24 e vamos ler do 36 ao 51, Na verdade nós temos um pouco mais de referências hoje, então vamos ler um pouco mais, vamos começar aqui em Mateus, Quando, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, se não somente o pai, como foi nos dias de Noé, Assim também será, na vinda do filho do homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, Casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, Até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim acontecerá, na vinda do filho do homem, Dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado, duas mulheres estarão trabalhando no moinho, Uma será levada e outra será deixada, portanto vigiem, Porque vocês não sabem em que dia virá o seu senhor, mas entendam isso, isto, Se o dono da casa soubesse, a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda, E não deixaria que a sua casa fosse arrombada, assim, vocês também precisam estar preparados, Porque o filho do homem virá, numa hora em que vocês menos esperam, Quem é, pois, o servo, fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa, Para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor, é encontrar fazendo assim, quando voltar, Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens, Mas supunham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, Meu senhor está demorando? E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões, O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, Numa hora que não sabe, ele o punirá severamente, Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes, ok? Muito bem, se nós lembrarmos do tempo de Noé, Voltarmos lá, Naquela época o senhor usou a arca, A arca hoje é Jesus, Imagina só, uma pessoa construindo uma arca num lugar onde não tem rio, não tem mar, E as pessoas passando e achando que ela enlouqueceu, Achando que Noé havia se tornado um velho esclerosado, Como pode alguém passar cerca de 100 anos da vida, Construindo uma arca num lugar que não tem água, Para que? Que ideia é essa? Que coisa absurda! Que sentido tem isso? Bom, mas aí veio o dilúvio, E a arca estava construída, pronta, E ele e a família foram salvos, Ali todo mundo viu quem era o velho esclerosado, O velho não era esclerosado, Ele era um servo fiel, Que temia Deus, Que ouviu a voz de Deus, E que pagou um preço alto por longos anos, Construindo a arca, Mas a arca que salvaria a vida dele e de toda a família, Mas naquela época, Como nos dias de hoje, Ninguém dava atenção, As pessoas viviam a vida como se nada fosse acontecer, Como se só importasse esse momento, Casavam, Davam em casamento, Andavam, Se divertiam, Viviam, Não que isso seja errado, Mas o que a Bíblia quer mostrar a palavra, É que não havia nenhuma preocupação em obedecer a Deus, Nenhuma preocupação, Em relação a salvação, Ninguém estava preocupado com isso, As pessoas só estavam preocupadas com os seus próprios interesses, Como hoje, As pessoas preocupam com tudo, Elas, Elas já planejaram, Onde vão, Para onde vão no feriado, O que vão fazer nas férias, O que vão comprar, O que vão fazer, O que vão realizar, Etc, Elas estão preocupadas com muitas coisas, Mas não com o principal, E com aquilo, Que vai, Determinar sim, A vitória delas, Porque absolutamente nada, Nesta vida, Nesta terra, É sinônimo de sucesso, Se não tiver a benção de Deus, Você ter uma formação acadêmica, Você encontrar uma pessoa, Que aparentemente, Inicialmente é especial, Você, Tudo, Está provado, Às vezes uma mãe, Os pais sonham com um filho, Tem um filho, E aquele filho só vem para desgosto, Quantos filhos, Que nasceram para dar desgosto, Mas qual foi, Qual o sentimento, Daqueles pais, O meu bebezinho, O meu filhinho, A minha filhinha, O meu bebê, Passaram noites em claro, Trocas de fraldas, Muitos pais, Mães, Deixaram, De, 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 Fazer algo, Para fazer para os filhos, E aquele filho, Foi um desgosto, Eu poderia, Assim, Não sei nem quantos, Quantas mães, Que eu encontrei, Mães, Que inclusive, Disseram, Assim, Para mim, Eu preferiria, Ver meu filho, Morto, Do que do jeito, Que está, Filhos que agrediram os pais, Enfim, Pessoas que começaram um relacionamento, Que aparentemente, Era perfeito, E aquilo virou um desastre, Pessoas que passaram anos, Estudando e depois, Quantas que eu encontrei, Que nem sequer, Conseguiram atuar, Na área que tanto, Investiu, Conseguiram, Nem isso, Conseguiram, Então, Em toda, Na época do Noé, As preocupações, Eram várias, Menos, Com a salvação, Isso mudou hoje? Não, As pessoas, Correm para tudo, Cotelado, Os cristãos, Infelizmente, Estão pegando, O padrão, Aderindo ao padrão mundano, E não o padrão, Bíblico, Para conduzir a vida, Também é um, Corre, 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 Aflições, Várias, Desfocam, Das coisas, Espirituais, E, Vão se perdendo, Então, Como foi nos dias de Noé, Também será agora, O aviso está aí, O tempo todo, Estamos alertando, Jesus está voltando, Olha os fenômenos, Da natureza, Olha a violência, Agora acontece, Em lugares que, Nunca aconteceram, Aconteceu antes, As coisas, Estão cada vez, Mais violentas, Graves, Um desequilíbrio, Eu vou mostrar para você, Dentro da palavra, E sinais, Que mostram, E provam, Que Jesus está voltando, Não faltam, As pessoas, Estão dando atenção, Não, O que muitos julgam, E falam a respeito, Daqueles que tem pago, Um preço, Da fidelidade, Esperando por Jesus, Isso é loucura, Que absurdo, Uma loucura, Que sentido tem isso, Isso é absurdo, Mas como foi, Nos dias de Noé, Será agora, Foi repentina, Tudo, Numa hora para outra, De repente, Olha lá, Olha o dilúvio, Começou a chover, E aí, Acabou, Acabou, E agora, A Bíblia está falando, A mesma coisa, Avisando, O arrebatamento, A Bíblia diz, Está escrito, Vai ser num abrir, E fechar de olhos, Minha gente, Algumas pessoas, Ainda tem a chance, De antes de morrer, Ter um encontro com Deus, Mas, Alguns, Até tiveram, Ouviram um dia, Sobre a salvação, Mas, Desprezaram, Aí, Um dia, A morte, Chega, Repentinamente, Sem tempo, De arrepender, Quantas pessoas, Que infartam, Fulminantemente, Não tem, Tempo, Para dizer, Senhor, Não tem, Quantos, Que estão indo, Não sei, Para onde, Vem um carro, Do nada, Bate, Morrem, Não dá tempo, De falar, Senhor, Repentinamente, Morrem, Mas, Você pode ter certeza, Que ninguém, Morre, Sem pelo menos, Uma vez, Ter ouvido, Falar, De Jesus Cristo, Ninguém, Nenhuma, Pessoa, Morre, Sem ter ouvido, Pelo menos, Uma vez, Falar, De Jesus, Só que, O que, Que as pessoas, Fazem, Elas, Ouvem, Mas, Elas, Muitas, Rejeitam, Mas, Isso, Não as, Torna, Inocentes, Mais, Elas, Não são, Elas, Não são, Mais, Inocentes, Elas, Já, Ouviram, Nem, Que, Tenha, Sendo, Uma, Vezinha, Só, Elas, Ouviram, Se, Elas, Morrerem, Elas, Não, Morreram, Inocentes, Algumas, Pessoas, Ouviram, Sobre Jesus, Uma vez, O recebeu, E, Firmaram, Algumas, Ouvem, Estão, Ouvindo, O tempo, Todo, Tem o, Privilégio, De, Ouvir, O tempo, Todo, Sobre Jesus, Ser, Ensinados, A, A, Palavra, Uma, Reunião, Como, Essa, Que, As, Pessoas, Poderiam, Estar, Aproveitando, Para, Aprender, E, Crescer, Em Jesus, As, 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 E, A, Bíblia, Deixa, Claro, Que, Está, Chegando, Um, Tempo, Em, Que, Oportunidades, Como, Essa, As pessoas não terão mais Elas não terão Elas vão ansiar Desejar Por reuniões como essa Mas não vai mais ter condições Porque O arrebatamento já terá Acontecido E elas vão ficar Porque elas não priorizaram Aquilo que elas deveriam ter priorizado Então aqui É Noé entrou na ar Que eles nada perceberam Até que veio o dilúvio Assim acontecerá Na vinda do filho do homem Estarão dois juntos No campo, no trabalho No moinho Quer dizer, o que a Bíblia está dizendo? Vocês vão estar dois dormindo na mesma cama Um vai ficar, o outro vai ser levado Por quê? Porque um tem um coração segundo de Deus O outro está brincando Vai estar aqui A pessoa trabalhando na mesma sala No escritório Um vai ser tomado O outro vai ficar Vai estar no mesmo ambiente Vai olhar Cadê o fulano? Sumiu Sumiu Arrebatamento Onde é que ele foi? Onde é que ela foi? Arrebatamento O arrebatamento Da igreja Aconteceu Eu me lembro De uma Uma criatura Que trabalhava comigo Que um dia É Não achou o pessoal Que estava Entrou em pânico Achando que Jesus Tinha voltado Aí lembrou Que as crianças Iam sumir Foram atrás De saber onde é Que ela viu uma criança A hora que ela viu Ficou aliviada Ai, não era Jesus Não tinha certeza Da salvação E é verdade isso Ela saiu Aflita E aí não achava Não achava o outro Pensei Jesus voltou Eu fiquei Aí lembrou Que as crianças Serão levadas também Então saiu em busca Aí viu a criança E ficou aliviada Jesus não voltou ainda Então As pessoas Precisam estar atentas Porque estão às portas E os sinais Mostram isso Aí a Bíblia diz assim Portanto vigie Porque vocês não sabem Em que dia virá O seu senhor Se o ladrão Se o dono da casa Soubesse a que horas Viria o ladrão Ele ficaria Ali vigiando Não deixaria entrar Não é assim? É assim É o que está escrito aqui Acontece Que o senhor Vai vir numa hora E num momento Que ninguém espera Por isso que você Tem que estar Preparado Para o arrebatamento Da igreja Porque não há dúvida Que o senhor Está voltando Você vê os sinais Por todo lado Aí a Bíblia diz assim Que é pois o servo Fiel e sensato Que quando o seu senhor Encarrega Dos da sua casa Para lhes dar alimento No tempo devido Feliz O servo Em que o seu senhor Encontrar Fazendo assim Fazendo tudo certo Correto Obedecendo Resistindo Mas e aquele Que parar e falar Aqui E dizer Como está escrito Aqui O meu senhor Está demorando E começar A relaxar E a fazer as coisas De qualquer maneira O senhor Vai vir Vai pegá-lo Nessa condição E vai jogá-lo Como diz aqui O punirá severamente E ele será Dará o lugar a ele Com os hipócritas Onde há choro E ranger de dentes Aí vamos lá Para Apocalipse 16 8, 9, 15 8 O quarto anjo Derramou a sua taça No sol E foi dado o poder Ao sol Para queimar os homens Com fogo Estes foram queimados Pelo forte calor E amaldiçoaram o nome de Deus Que tem domínio Sobre essas pragas Contudo Recusaram arrepender-se E glorificá-lo Vou ler na Almeida Corrigida E os homens Foram abrazados Com grandes calores E blasfemaram O nome de Deus Que tem o poder Sobre essas pragas E não se arrependeram Para lhe darem glória 15 Eis que venho Como um ladrão Feliz aquele Que permanece Vigilante E conserva consigo As suas vestas Para que não ande nu E não seja vista A sua vergonha Dentre tantos Acontecimentos E fenômenos Olha o calor Um ano está mais quente Nós estamos na primavera Não estamos no verão ainda Então nem entramos no verão E todo mundo Já não está Suportando De tão quente Isso já é um sinal Um dos sinais Do final dos tempos O calor excessivo Abrazando Os homens E muitos Já amaldiçoando Ao invés De olhar E enxergar Como um sinal Que Estamos vivendo O final dos tempos E haver Arrependimento E quebrantamento Há uma revolta Eis que venho Como um ladrão Ninguém Fica esperando Ninguém Espera ser assaltado Ninguém Jamais Sai preparado Hoje eu vou ser assaltado Tem que me preparar Ninguém O senhor Ele Ele vem Como um ladrão Quando Ninguém Espera Feliz Aquele que permanece Vigilante E conserva consigo As suas vestes Espirituais Continua vestido De Jesus Para que Não ande nu Porque uma pessoa Que não está vestida De Jesus Não está em Jesus Ele está nu Espiritualmente Descoberto E não seja Vista a sua vergonha Apocalipse 6 Volte 1 a 9 Observei Quando o cordeiro Abriu o primeiro Dos sete selos Então ouvi um dos seres Viventes Dizia com voz De trovão Venha Olhei Diante de mim Estava um cavalo branco Seu cavaleiro Empunhava um arco E foi lhe dada a coroa Ele cavalgava Como vencedor E determinado A vencer Esse cavaleiro Do capítulo 6 Fala do anticristo Não é Jesus O cavaleiro Do capítulo 19 Fala de Jesus Esse do capítulo 6 É o anticristo Para onde você olha Você já enxerga O domínio Do anticristo Há um controle Mundial A internet É uma das Um dos maiores Fontes de controle Que tem Para onde você olha Você vê o domínio Do anticristo Em toda parte O controle Você olha Para cá Tem mais Abominação Para cá Mais abominação Então o espírito Do mal Controla E tudo Tem sido Planejado Trabalhado E organizado Para que Quando O senhor O senhor Tirar A igreja Daqui Vai entrar Porque nós Vivemos No tempo Da graça E quando Os salvos Forem tirados Vai entrar Num período De sete anos Chamado Grande tribulação Você encontra Falando Das setenta Semanas De Daniel Em Daniel Sessenta e nove Semanas Já se cumpriram E nas setenta Na última Semana Essa última Semana Cada Semana Significa Sete anos Cada Cada dia Um ano Essa última Semana Para completar As setenta Semanas De Daniel É o período Da grande Tribulação E sessenta e nove Já se cumpriram Falta apenas Uma semana Dentro da profecia Dada a Daniel Das setenta Semanas Uma semana Que são Sete anos E esses sete anos É o período Da grande Tribulação Dividido Em duas partes Três anos e meio De falsa paz Três anos e meio De grande Tribulação Em que Esse Líder Mundial Vai assumir Mas tudo Tem sido Trabalhado E planejado Para ele Assumir Quando a igreja For tirada Já está Tudo pronto E ele Assumirá o poder Por três anos e meio As pessoas Inclusive os que Ficarem Os cristãos Terão Haverá aqueles Que também Vão se Corromper Outros Não Outros terão Entendimento Que agora Sabe Que a salvação Só tem uma saída Ele vai ser morto Vai ter que pagar Para a vida Com a vida Hoje não Então Inicialmente Ele vai mostrar Que o governo Dele Foi o melhor Foi a melhor Coisa Que aconteceu Para o mundo Mas o maior Engano E é onde Muitos vão se Corromper Muitos vão Fazer Alianças Mas isso Não importa Para nós Porque nós Não vamos estar Aqui pelo menos Essa é a ideia Nós estamos Trabalhando para isso Mas algumas Pessoas estão Trabalhando para ficar Mas é importante Que se saiba Que nesse Período De sete anos Não é mais Isso aqui Essa maravilha Microfone Porta aberta Liberdade Para ir e vir Acabou Nos primeiros Três anos Ele vai Ele vai Tentar Com muito carisma Mostrar Que ele foi A salvação Do mundo Mas depois Nos últimos Três anos E meio Ele vai Massacrar Então Ninguém Vai achar Uma bíblia Ninguém Vai poder Realizar Um culto Quem proclamar O nome De Jesus No período Dos sete anos Será assassinado E muitos E muitos A bíblia A bíblia fala A bíblia fala Aqui Eu não separei Esse versículo Mas poderia Até Não sei se eu Acho ele aqui É Que fala Dos que serão Degolados E E serão Assassinados De forma Achei aqui No 24 Vi Tronos Em que se assentaram Aqueles que havia sido Dada autoridade Para julgar Vi as almas Dos que foram Decaptados Por causa Do testemunho De Jesus Cabeça cortada Na No Almeida Corrigida Fala Degolados Por causa Do testemunho De Jesus Da palavra De Deus Eles não tinham Adorado a besta Nem a sua imagem E não tinham Recebido a sua marca Na testa Nem nas mãos Eles Ressuscitaram E reinaram Com Cristo Durante mil anos Então Você nega Se não Não nega Se negar Está perdido Vai para o inferno Se não negar Morre ali Na hora Mas morre Salvo Mas pessoas Muitos Estão trabalhando Para ficar E viver Tormento Absurdo Todo tipo De fome De 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 peste De fome De sofrimento Mas Nós já vivemos O princípio De dores Eu tinha ido Para Apocalipse Seis Vou voltar Lá Que eu tinha ido Ali Vamos lá Então aqui Esse cavaleiro Branco Do capítulo Seis É o anticristo Quando você Lê lá No capítulo Dezenove Aqui de Apocalipse Já é Jesus Já é Jesus Aqui é o anticristo Que vem Determinado A vencer Três Quando o cordeiro Abriu o segundo selo Ouviu o segundo Ser vivente Dizer Venha Então saiu outro cavalo E este era vermelho Esses são Os chamados Cavaleiros Do Apocalipse Se o cavaleiro Recebeu o poder Para tirar a paz Da terra E fazer Que os homens Se matassem Uns aos outros Ele foi dado Uma grande espada Isso aqui fala De guerra Esse cavaleiro Vermelho Significa Guerras Você vê Guerras E rumores De guerras Para tudo quanto é canto Guerras É Sofrimento Perdas Dores Nós já vemos isso Sinais dos finais Dos tempos Mas Quem vai ficar No período Dos sete anos Vai viver É Um sofrimento Como nunca antes Visto Em toda a terra Cinco Quando o cordeiro Abriu o terceiro selo Ouviu o terceiro ser vivente Dizer Venha Olhei Diante de mim Estava o cavalo Preto Seu cavaleiro Ainda Tinha na mão Uma balança Então ouvi O que parecia Uma voz Entre os quatro seres viventes Dizendo Um quilo de trigo Por um denário Três quilos de cevada Por um denário Não danifica O azeite E o vinho Aqui é fome O cavaleiro Preto Significa Fome Você já vê A fome Tomando conta Do mundo Isso é sinal Do final Dos tempos No período Dos sete anos De Grande Tribulação A fome Será tão intensa Especialmente Nos últimos Três anos E meio Como nunca Antes foi Alguém Viveu Nunca Você pode Levantar A história Pode ter Tido Períodos De fome Não Como está Por vir Quando o cordeiro Abriu o quarto O selo Ouvi a voz Do quarto O ser vivente Dizia Venha Olhei Diante de mim Estava um cavalo Amarelo Seu cavaleiro Chamava-se Morte O cavalo Amarelo Simboliza Morte E o Hades Hades Significa Inferno O seguia Então preste atenção O nome desse cavaleiro Era Amarelo Era morte E o que Que seguia E o Hades O seguia De perto Então Todas essas Mortes O mal Já Morre Traga a alma Porque todas Nenhuma Dessas pessoas Salvas Em Jesus Está entendendo isso? Estamos Entendendo mesmo? Ok Olhei Diante de mim Estava o cavalo Amarelo Seu cavaleiro Chamava-se Morte E o Hades O seguia de perto Ou seja O inferno Seguia de perto Se você pegar A tradução Almeida Corrigida Fala Tinha o nome Morte E o inferno Seguia Foi lhes dado O poder Olha a maneira Olha o que Significa As formas De morrer Aqui O que ia Causar O que vai causar Essas mortes E já tem causado Foi lhes dado Poder sobre Uma quarta Um quarto Da terra Para matar Pela espada Pela fome Por pragas E por Meio de animais Selvagens Da terra Espada Mais violência Fome Muita destruição E muita 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 Miséria Pragas Nós já vemos Hoje em dia Cada dia Levanta Uma doença Diferente Um nome novo Uma gripe nova E vai matando E vai matando E tem matado E mais Se levantarão Animais Selvagens Da terra Porque a medida Que a fome Aumenta E não tem Alimentos E a destruição Do Habitado natural Desses animais Eles vão migrando Pra cidade Então Vão devorando Pessoas Isso é o que está E já acontece Em alguns países Está Pra Pra tomar conta Do mundo Quando ele Abriu O quinto Selo Vi debaixo Do altar Algumas almas Daqueles que Haviam sido mortos Por causa da palavra De Deus E do testemunho Que deram Isso é a perseguição Em alguns países Quem fala No nome de Jesus Já é morto E assassinado Nosso país Graças A Deus Que benção Nós podemos Nós somos livres Para cultuar O Senhor Mas Virá um tempo E que Biblicamente Isso vai acabar Vamos voltar Lá pra Lucas 10 17 a 20 Ele respondeu Eu vi satanás Caindo do céu Como um relâmpago Desculpe 17 10 17 Os 72 Voltaram Alegres E disseram Senhor Até os demônios Submetem a nós Em teu nome Ele respondeu Eu vi satanás Caindo do céu Como um relâmpago Eles dei Eu lhes dei Autoridade Para pisarem Sobre Cobras Escorpiões E sobre todo O poder Do inimigo Nada Lhes fará dano Contudo Alegrem-se Porque Os espíritos Desculpe Contudo Alegrem-se Não porque Os espíritos Se submetem A vocês Mas porque Seus nomes Estão escritos Nos céus Vamos Vamos para Mateus 9 21 a 23 21 a 23 21 a 23 Eu vejo se é 9 ou 7 Só um minutinho Para eu ter certeza Não, desculpe É 7 7, 21 a 23 Nem todo aquele Que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino Dos céus Mas apenas Aquele que faz A vontade De meu pai Que está nos céus Muitos me dirão Naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos Em teu nome Em teu nome Não expulsamos Demônios Não realizamos Muitos milagres Então Eu lhes direi Claramente Nunca os conheci Afastem-se De mim Vocês que praticam Mal Semana passada Nós falávamos Das Dez virgens Cinco sábias Cinco loucas As loucas Não levaram Azeite extra E quando saíram Para comprar Que voltaram Era tarde demais E quando bateram Na porta O noivo disse O Senhor Eu não as conheço E não abriu a porta Então Está aqui Algumas pessoas Ficam felizes E acham Que é uma vantagem Imensa Expulsar um demônio Ou Absurdamente Absurdo Se você ligar Um rádio Num horário Daqui pra frente Nove, dez Em diante Ou na pá da manhã Você pode encontrar Ligar o rádio Encontrar alguém Entrevistando um demônio E o programa É feito pelo Suposto demônio As pessoas Só vêem Vantagem Em coisas Que no nome De Jesus O nome De Jesus Tem poder Então Se eu uso O nome De Jesus Com fé Algo vai acontecer Porque esse nome Tem poder Mas muitas pessoas Nunca pararam Para trabalhar O caráter Não tem caráter Tem uma bíblia Vão para um púlpito Falam de Deus Expulsam demônios Expulsam uma doença E acham que isso É cristianismo É também É também Mas não é só isso O cristianismo Tem milagres Precisa de milagres Mas acima de tudo De uma conduta Íntegra De uma conduta Íntegra E muitos Estão preocupados Estão felizes Por ser um demônio Estão felizes Vocês se alegrem Não porque os demônios Obedecem vocês Mas porque o nome De vocês Está no livro Dos céus Senhor Nós expulsamos Demônios Falamos em línguas E curamos E enfiamos A parte de mim Porque eu não conheço vocês Vocês nunca mudaram A conduta Vocês usaram O meu nome Mas vocês nunca Mudaram o interior Nunca mudaram Aqui Vocês não transformaram Vocês não trabalharam A transformação Do interior Tem gente que era Malicioso Continua malicioso Tem cristão Ele é cristão Porque ele crê em Jesus Mas ele é malicioso Ele é julgador Ele faz intriga O caráter dele Ele não mudou em nada Ele mentia antes Ele mente hoje Ele vivia Como acabamos de ler Na hipocrisia Ele continua Ele não tem preocupação Em levar azeite extra Ele não está se aprofundando Em Deus Ele não está aproveitando As oportunidades Para crescer em Deus Não Ele é cristão Crê em Deus Ele pegou a Bíblia E tal Mas ele não mudou O caráter dele Ele não mudou Em nada Absolutamente nada Tem gente Que ele é capaz De fazer um movimento Fora do comum Mas o caráter dele Não mudou A motivação dele Dentro do evangelho Não é a correta Não é As pessoas gostam de show Gente Isso é inerente ao ser humano Se alguém ficar possessa E eu pegar ele aqui Segurar pelo cabelo E mostrar um controle Todo com ele Isso move as emoções Das pessoas Isso move Se eu chegar aqui Começar a contar Como tem sido o meu dia As guerras que eu tenho enfrentado As batalhas E começar a me emocionar E a chorar aqui no altar E a contar dos ataques Que eu sofro Isso e aquilo Os mais sentimentais Vão olhar para mim De uma forma Sentimental Mas muita coisa Infelizmente É usada Como é usada Em campanhas políticas Um bom marqueteiro Forma E molda Uma pessoa Do nada Do nada Uma pessoa Ela é Trabalhada Em todas as áreas Para vender O que O que dá voto Então se forma Se produz Uma pessoa Muitas pessoas Elas são produzidas Depois elas se revelam E isso Tem sido adotado Faz tempo Mas acontece Que eu já falei Para você E eu não tenho Nenhum problema De falar Que ovelha Não é inteligente É um animal Considerado estúpido Porque eu também Sou ovelha Cada um Aqui Eu sou Você é Então se nós Se nós tivéssemos Sido Chamados De águias As águias Ouvem a voz Do seu pastor Uau Águia E eu Não Nós vamos voar Como águia Mas nós não somos Águia Somos ovelhas Um bicho estúpido Sem inteligência Capaz de ser manipulado Que pode comer Qualquer porcaria Não sei aonde Se não tiver Um bom pastor Para conduzir Ovelha Não tem nada De inteligente E não é Nenhum elogio Ô Ovelha Estou sendo elogiada Eu seria Se eu fosse Águia Não, eu vou voar Como águia Eu sou águia Eu sou ovelha Se eu não tiver Um bom pastor Eu posso Comer veneno Ali não sei aonde Comer uma besteira Me matar E Acabar com a minha vida E é o que acontece Por isso que as pessoas Precisam conhecer a palavra E elas precisam Moldar o caráter Dentro da palavra E elas Não podem ser Movidas Pela emoção Porque a emoção Cega As pessoas Cega Uma pessoa Dominada Pelo Sentimentos E emoções Ela não vê nada Ela fica cega Cega A religião A religião Pode levar as pessoas A um alto A uma Uma cegueira Total É só você Estudar sobre as religiões Você vai ver O que uma pessoa É capaz de fazer Por intermédio Da emoção Da religião Então é muito fácil Você se perder Muito fácil E as pessoas Têm uma tendência A pender sempre Para o que é É Para aquilo que mexe Com as emoções Dela É um Já É É É É perceptível É notório Pessoa Ela Quando algo Mexe com as emoções Tanto boa Quanto ruim Quando ruim Ela 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 é movida De alguma maneira Então algo Que de repente Emociona Deixa ela Move ela E nós precisamos Conhecer a palavra E ter muita atenção Muita E nós Ó No período Dos sete anos Nos três primeiros anos A quantidade De pessoas Que serão Corrompidas Pelo que O anticristo O anticristo Vai ser a melhor Pessoal Melhor líder Que já pisou Nesta terra Melhor líder Nos três primeiros anos Ele vai Conquistar o mundo Inclusive Israel Vai conquistar Porque tudo isso É bíblico Israel só vai Romper com ele Porque inicialmente Ele vai fazer a aliança Porque ele vai Prometer Fazer o que? Construir o templo Que foi destruído Que estão esperando Messias construir Mas o Messias Já veio há mais Dois mil anos atrás E eles crucificaram Eu estou me fazendo Entender para todo mundo Ele já veio Mas como ele veio Numa manjedoura Olha como é Que é a cabeça Do ser humano Não O Messias O Emmanuel Não pode Nosso O nosso rei O prometido Por Deus Não ia nascer Numa manjedoura Então esse não é não Não é não Esse é só o filho Do carpinteiro Eles não receberam Então eles crucificaram Então mas como O anticristo Vai se levantar Numa outra posição Então esse é O Messias Eles vão recebê-lo Como Messias Até porque Ele vai reconstruir O templo Que é onde está Aquela mesquita Muçulmana Da cúpula dourada Que lá vai ser demolido Nos três anos e meio E reconstruído O templo Então quer dizer Esse é o É a promessa Então esse É o Messias Aí quando Deus três anos e meio Quando estiver terminando O anticristo Vai querer ser adorado Como Deus Aí eles vão Reconhecer Que não é E vão romper com ele Quando romper A coisa vai ficar feia Para eles Mas como eles Não creem No novo testamento Eles só vão ter Só vão crer Quando estiverem Passando pelas aflições Entendeu como é que é Eles não creem Então eles vão Ter que passar Por tudo isso Agora nós cremos Nós cremos Nós não E não A ideia Jamais É pagar Para ver Isso é coisa De maluco De louco Como diz a Bíblia Virgens loucas De pessoas Que agem de forma Totalmente insensata Então tem que entrar No entendimento Nós temos a oportunidade Hoje De De seguir Na direção certa De ouvir a Deus De obedecer a Deus De cumprir Com aquilo que Ele tem nos orientado Mas é o que eu tenho Batido As pessoas Não valorizam As coisas espirituais As valorizam As coisas carnais Então você pode ver Que para o espírito Não dá A igreja é longe Está chovendo Está fazendo frio Não tenho dinheiro Não tenho tempo Estou cansado Para a carne Dá para fazer Arruma o dinheiro Tenho tempo Não é longe demais Não é difícil demais Para a carne dar É como li Nos dias de Noé Nos dias de Noé Eles viviam a vida Como se nada Fosse acontecer E o Noé Estava lá avisando Mas ninguém Queria ouvir A arca Hoje É Jesus E muitos Não querem ouvir Estão vivendo a vida Como se Nada fosse acontecer Mas vai O arrebatamento Da igreja Vai acontecer E muito poucos Pouquíssimas Pessoas Vão ouvir A trombeta Soar Porque não estão Preparadas Porque não tem Azeite extra Porque o caráter Não mudou Porque a pessoa Até Alguns Estão na igreja Mas o caráter É o mesmo A mesma pessoa De antes Encrenqueira E Que censura E que causa Problemas E que tem a vida Bagunçada E não organiza Indisciplinada E maliciosa E etc É a mesma pessoa Tem gente que ele não Prima Por um relacionamento Com Deus Ele quer qualquer coisa Ele quer aparecer Ele quer Uma posição Ele quer Existir Das mais diversas maneiras Mas ele não quer Um relacionamento Com Deus Se ele buscasse A Deus Deus o honraria Mas busca a honra No lugar errado Da forma errada Da maneira errada Toma a direção Errada Na vida Totalmente Errada E é por isso Que a vida Não anda As pessoas Elas A Bíblia fala Quando você Planta No espírito Você colhe Vida E vida Eterna Mas quando você Planta pra carne Você colhe Destruição Gente Quando você vê Um cristão Sem vitória Você pode saber Não precisa ficar Com dó dele não Ele não carece De dor De jeito nenhum Um cristão Sem vitória Significa Que ele não está Honrando a Deus Como deveria E não está plantando Em Deus Porque Deus Não faz acepção De pessoas E ele não é injusto Deus é a própria Justiça Então Quem planta Em Deus É abençoado Se a pessoa Não planta Não tem como Ela ser Abençoada Há diferença A Bíblia fala Isso Há verá diferença Entre o justo E o ímpio A Bíblia fala Mas eu Eu creio em Deus Mas tem a obra De ímpio Então não vai ter Diferença na tua vida Se você tem A obra de ímpio Se você 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 crê em Deus Mas você não Pratica Que fé é essa A Bíblia fala Que a gente Mostra a nossa fé Com obras E assim Por diante Os sinais Que provam O final dos tempos Está aí Em tudo quanto é lugar No momento aqui Lá em Nova York Não sei O pessoal está vivendo Os efeitos do furacão Nós Um calor Fora do comum Em cada lugar Tem um acontecimento Enchentes E sem contar Violência As pragas Desespero Das pessoas Hoje está todo mundo Com depressão Por que que as pessoas Fala depressão Depressão é um problema espiritual Primeiro ponto É um problema espiritual Os médicos Querem apontar Como um Distúrbio Um problema Químico Sei lá o que Problema espiritual É um problema espiritual Que precisa de libertação A pessoa precisa ser liberta Mas por que que as pessoas Na verdade Ela vai alimentando Pensamentos ruins Tristeza Decepção Ela vai se decaindo Ela vai O diabo vai tomando conta Da vida dela Ao invés dela reagir Ela vai sucumbindo Então Nunca Cada dia que passa Mais Remédios Antidepressivos Anxiolíticos E tudo mais Estão Sendo vendidos Caixas E caixas É difícil Uma pessoa Hoje no mundo Infelizmente Até no meio cristão Que não Não está Tomando Alguma coisa Um antidepressivo Um ansiolítico Alguma coisa Por que? Porque ele não sabe lidar Com as emoções dele Ele não Ele não pega Não pega a palavra E a palavra Ela é viva Ela é eficaz E ela é a única coisa Capaz de separar Espírito E alma Está escrito Que é razão De emoção É a palavra É a palavra Que divide Quando eu fico Com a palavra Ela divide Então aí a pessoa Aprende Mas aí Você vê Dos tempos Para trás Eu não sei Se alguém Lá Se tem alguém Aqui Já Mais velho Eu não Eu não lembro A tal da depressão Pós-parto É nova É doença nova É ou não é? É coisa moderna Agora Ou eu estou enganada Alguém Aconteceu lá Anos atrás Eu não lembro Na minha época Eu não ouvi falar disso Nem na época Da minha mãe Nunca ouvi falar Eu pergunto Vocês ouviam falar disso aí? Não Ninguém ouviu falar Agora é doença moderna E aí Tem até Programa evangélico Que estimula A pessoa Quando deveria Trabalhar O espírito Isso é um problema Espiritual Isso é um problema Espiritual Totalmente espiritual O que você pode julgar De uma mãe De repente Acaba de dar a luz E odeia o filho Problema espiritual Demônio Precisa de libertação É que o mal É o que eu li Para vocês O problema A medida que as pessoas Vão dando espaço Para o mal Nesse mundo Que jaz no maligno Ele está tomando Conta E não está Pior Porque os cristãos Estão aqui Os salvos estão Porque quando os salvos Forem tirados Desta terra Isso vai virar Um caos Se alguns Acham que já estão Caos Imagina o período Dos sete anos Em que os cristãos Vão estar aqui Os salvos Aliás Cristão não Salvos Porque muito cristão Vai ficar Muitos vão ficar Porque suas obras Não condizem com a palavra Ele crê no Senhor Mas ele não mudou as obras A conduta O caráter dele Então É mais do que nunca As pessoas Precisam Se voltar Para Deus Se muitos Estão achando Difícil A tendência É piorar Se volta Para Deus Crie seus filhos Num temor De Deus Leva Deus Para o centro Da tua casa Da tua família Da tua vida Se envolva Com as coisas Espirituais Luta Com toda a força Da tua vida Para 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 Deixar Deus Em primeiro lugar E ouvir a voz de Deus E viver Em Deus Porque só Deus Pode nos livrar Só Deus Pode nos guardar Só Deus E o Senhor Está voltando E você vê Para tudo A Bíblia fala Eu poderia ler muito mais Da contaminação Das águas Da É Da fome Da destruição E isso tudo É fruto do homem O homem que Destrói as florestas Por isso que o calor Aumenta Contamina as águas Então Tem Tem por aí Você Acha Pesquisadores Apresentando Afirmando Que a água Outro dia eu peguei Um que afirma Que a água Potável Acaba Em 2050 Até filmes De pessoas Com pastas De cima Embaixo Porque o filtro Solar Já não Tem mais Passando aquela Pasta branca Para proteger Do sol Que queima Então tudo A previsão E é em cima Da Bíblia Tem muitos filmes Que fazem Em cima Da Bíblia Em cima Da Bíblia As pessoas Prevendo Que está Por aí Vem por aí O calor Só está aumentando Hoje não adianta Você só Protetor Não adianta Tem que ter Uma proteção Um chapéu Uma sombrinha Alguma coisa Proteger Um guarda-sol Porque está feio As pragas Aumentando Rios Sendo contaminados Olha aí Mar Oceano Uma contaminação Absurda Isso tudo está aqui Então você vê Quando você lê Na Bíblia Falando da Contaminação Das águas Você Olha e fala Vermelho Teve uma foto Que tiraram Que houve um derramamento De óleo absurdo De petróleo E você Via a foto Aérea Realmente Parecia Avermelhado Bíblico Que fala Com a imagem Estonando sangue E é Aquela imagem Vermelha Avermelhada De óleo Alguns já devem Até ter visto isso Bíblico Contaminação Então A cada dia Que passa Nós vemos Os sinais Que mostram Que provam Que Jesus Está voltando Se agarra Com ele Você pode Continuar Caminhando Conquistando Suas vitórias Sendo feliz Na tua família Cuidando De você Mas não Descuidar Um segundo Da sua vida espiritual Porque nesse segundo Jesus pode vir e você ficar Coloque-se em pé Por gentileza E a mão no coração Agradecimentos 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 Legenda por Sônia Ruberti